Granada de gelo no CSGO Beleza, caraca, tem mais aqui Puxa, tava congelado ainda, tadinho Ai papai, aqui já era meu mano Literalmente uma granada no CSGO que de 4 maneiras diferentes consegue congelar o inimigo, o problema é que não é só eu que a tenho E ai, acaba acontecendo algumas coisas um pouco chatas com os meus amigos Tem um afeto, o bagulho pegou Congelou alguém ali, eu achei Aquele ali no meio Aqui pegou pai, alguém me ajuda Por favor O Ian tá me enganando Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal CSGO.net Não perca tempo, o link do site na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Essa é a granadinha de gelo, vocês podem ver Ela é bem diferente do que vocês estão acostumados E ela tem 4 funções diferentes Na real, função tem duas Ela dá dano e congela o inimigo Porém, você tem 4 modos para fazer isso Para alterar o modo da granada Basta estar com ela na mão e apertar F Então quando aperto F, tem ali o modo normal Modo impacto, modo proximidade E o modo laser O modo impacto, ela explode assim que bate em alguma superfície E aí é a mesma coisa Deu dano, congela o inimigo Então eu joguei ali, ela explodiu, ela deu o mínimo de dano possível E já congelou aqui o terrorista O próximo modo é o de proximidade Então você joga a granada E ela tem um sensor Quem chegar perto, congela estando no ar ou no chão E o último modo, o modo laser Basicamente, gera um laser Quem encostar nesse laser é automaticamente congelado É loucura, mano, é loucura Eu joguei ali alto Mas por exemplo, se eu jogar baixinho Ele vai congelar da mesma maneira Mano, uma partida no CSGO Onde todos possuem essa granada Bem difícil, rapaziada Bem difícil mesmo Ajuda bastante quando você acerta Mas quando você é afetado, as coisas se complicam Vamos lá, galera Tô com a granada pulsando em mãos Compre aí, Felipe, confia E mano, avança lá que é o banco PC Você faz a granada e já mata Uma dica, tá? Aperta F e coloca modo normal Que aí você dá um de dano nos caras e já congela Sacou? Tá Ó, banguei Abre mata Tem aí? Poxa, eu só consegui um, velho Com fumaça da esmoque Fudada aí Mas tá bom, tem um hoje aqui Beleza Caraca, tem mais aqui, hein Puxa, tava congelado ainda, tadinho Ai, papai Aqui já era, meu mano Porque tava preso, tadinho Não entendeu nada Eles vão entender, já já eles entendem Vocês nunca vão entender o que é isso aqui Vou bangar lá, Felipe Consegue? Ó, tem granada? Tem, né? Fechou Vou bangar duas Ah, relaxa, pode ir Eu tenho uma extra aqui Pra te ajudar Ah, e você que tomou agora Calma aí, eu vou jogar Joguei Aqui, ai Não, não congelou não Acho que tem nos cantos Nos cantos tem, Felipe Nos cantos tem, spa Nos cantos tem Matei, tomou Esse tava congelado aqui da esquerda? Tá, sim Tem um aí, boa Eu vou... Mano, eu vou pescar meio, Felipe Faz uma bem profunda lá na caverna Eu já fui machucado profundamente várias vezes Eu nem comprei esse round Normal, Ed, normal Tomei do Samuka o Antep no meio Compre elogio E Otaku Falta preto e branco Vixe pingue Fica aí, Felipão Ô, ô, Rafa Ô Não, 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 não Não golpe, não golpe Fica fechado Dá ninja, dá ninja Enfia, dá ninja Ah, ele viu Rapaziada, ó Presta atenção Ruxa todo mundo banana Não compra tudo, tá ligado? Eu vou fazer uma HE lá no fundo E só ruxa sem parar, mano Sem parar Eu vou fazer aqui do meio, fechou? Vocês ruxam banana sem parar, mano Fazer smoke só pra eu fazer a granada com tranquilidade, galera Congelou? Congelou? Mano, não Ah, eles estão espertinhos também Bem safados Acho que o esquema é esperar um pouco Não jogar de começo É, né? Tirar 30 armas aqui, mano Ó, provocando Ah, isso já Vou colocar uma aqui sem avançar, tá ligado? Dá um ruxo normal É Pagar no ruxo aqui, safado Ó, eles estão de AWP também, viu? Ih, GOV Congelou, Felipe Ai, ai Ai Ai, eu tomei, mano Linda, Felipe Tem mais aí, pai Tem mais aí? Linda Me larga, me larga, o abacaxi do... Mas aí, né? Tem, pode ir lá, fô Você ganha, você ganha muito, fô Muito Não sei se era... Ah, tá indo para já Tá indo para, tá indo para Duas a ganhar lá Você ganha, você ganha muito, fô Muito Pelo amor de Deus, apoie seus amigos Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar a P Vai um B-Light Sound Tá congelado, pai Tá congelado Tá congelado Caiu a areia Caiu a areia Caiu a areia, Felipe Ah, não, ele tá fora da areia Linda Você pegou na faca o cara congelado, velho Felipe, fica lá No mesmo posição daquele round Só que agora eu vou ficar no cimento Essa música é boa demais Sou apaixonado demais Eu amo mulher demais Agora eu vou cantar aquela música Que ela é muita vaga Mano, que pique você é esse? O cara tá pra ultrar alguma Felipe do céu Felipe, faz Joguei Sai daqui, seu cachorro Não Caraca, eu não fiquei muito elétrico Tem mais por aí Tem Não, 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 não Pode ficar suave Só ficar fixo, galera Tem um lá, galera Se pá é pra lá, mano Pra lá Fica um A só Deixa eu só o Felipe Rafa, Rafa, Rafa Vai esperar o cara Comer o molotov e tudo Pegar algumas ideias Guardadinha não é uma ideia não Mano, vamos pensar Vamos pensar o seguinte Eles vão fazer granada na B Vamos esperar a granada deles na B primeiro Fechou? Depois a gente vai comendo banana no chill Porque eles vão segurar uma granada Pra quando escutarem nós Fechou? Não entra a banana Felipe, Rafa Vamos esperar aqui fechado Nem da cara a meio Ó, vai vir granadas Ó, duas ainda Aí eles vão abrir e vão ver que não tem nada Segura, segura Três Três, o que eu acho Ó, estão ruchando Ó, estão vindo Peguei, peguei Beleza Vou fazer uma já pra pegar Vou fazer uma já pra pegar Confia Ó, ó Sença, sença, sença Ó, Rafa O bombe é nosso Ai, meu Deus Era uma tabelada aqui Não deu muito certo CT é do pai Oxi Ai Bombeita Maroto, boa, boa Pô, o Rush MF, galera Faz uma ganha Só o Gov Não, o Gov não tem O Felipe O Felipe, o Rush MF Faz uma ganha ali Tipo o Nip, tá ligado? Pama o cara do Nip Ó, congelado Pega 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 daquelas Linda Peguei um aqui Ih, rapaz Esse daqui Amigliado Não merecia não O último tá aqui O último tá aqui O último tá lá O último tá lá Esconde um cemitério Não, não, no Filipão Que que é isso, Filipão? Não vou te explicar Porque eu tenho que fazer um cursinho Pra entender Ah, jogou muito Ai, ó Congelou Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Sorte que lutei kit, hein, pai Ganhamos ainda Cara, essa tática do Bomba de gelo na bomba Foi genial, velho Deixa eu ver Aqui, aqui é o Normal Tava cego, tá? Tava cego, hein? Isso, slow Nossa, bateu nele Tá claro Tem um ALP-A Ai, cara Ativei o... Ativei o... Não Não, ativei o DPI do mouse, mano Isso vai ficar maluco Essa laser é de que, pô? Os caras tocam no laser Queijo é... Alguém é queijo, mano Alguém é queijo Oi Ó o Filipão, mano O cara tá jogando aí Aqui é a minha bomba, tio De congelar Abre o mesmo? Boa, boa Bravo Bravíssimo Ó, de impacto Tá impactado aí na biblioteca Costa, Costa Tá lá no... Nip Você é retardado, por acaso? Eu meti um... Tem um apito, viado Tem um apito, o bagulho pegou Congelou alguém ali, ó Achei Aquele ali no meio Peguei Aqui pegou, pai Alguém me ajuda O Ian tá me ajudando aqui, véi Olha o Afonso, é louco Vou fazer, rapão Calma aí Pega, pega, pega Meu Deus Planta, Felipe Planta, Felipe Que eu vou jogar de proximidade Planta, Felipe Planta, cara Vou até dar uma bicuda Não é TK não Só sei bem Mano, eu finei Mas deu certo ainda Boa Ai, mano Minha granada ficou muito da útil Valeu, meu velho Joga no meio lá, ô, Felipão Linda Dá uma olhada de laser Nossa Tem alguém aí Tem alguém no meio, galera Ai, você jogou uma... Joguei uma laser O cara jogou uma pucel, mano Puxando 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 Tá aqui, tá aqui pertinho Tá, tá mesmo Tá aqui pertinho Daqui ele não passa, tá Caraca, mano Não Só faltou puresta Ah, não Eu matei Eu matei um Mano, a Smoke tá disfarçando Ele tá preso Ele tá preso Vai bem, vai bem Nossa, você jogou muito Fica aí Você jogou muito Ah, ele vai pelo CT, mano Inacreditável, cara Se você vaiar Você vai ser um QI, mano Tem, tem, tem Tem empato 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 E aí E aí Não, se Ainda Gan lateral Ele não vai